Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvi-nos as nossas peces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vossa o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vossa minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Salve. Salve. Seis vós, a minha rocha e fortaleza, por vossa amor entai-me conduzi. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis ao Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no que sempre, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas, eu clamo a vossa, Senhor. Das profundezas, eu clamo a vossa, Senhor. Amém. 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 Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos esponhais, audiano Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo, lance humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós e ouvi suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave